Eu não vivo sem você nunca mais, vou te deixar, volte pra mim, por favor meu amor, esteja sempre ao meu lado querida, eu te amo demais, eu vivo sem você, por favor, volte pra mim querida, por favor. meu papo onde se viu assistir televisão num domingo de manhã, vocês não tem nada melhor pra fazer as pessoas hoje nº dia não tem mais. ands tem razão pai. É essa garrafa mágica que você tinha me dito e é verdade que tem um gênio vivendo dentro dela? Sim, sim background. E esse é a minha Izeca? Ele é o pai da minha mãe, é o meu avô, aquele que mora num sítio no interior de minhas linhas. Vim aqui para emprestar a garrafa. Mas pra que a senhora cresce? Bem, eu comecei a criar galinhas no sítio e preciso de alguém lá pra me ajudar a cuidar delas e de outras coisas. Então me lembrei que vocês tinham um gênio e ele poderia me dar uma mão lá no sítio. Ah, sabe, pô, é que... Você sabe que seu avô quando decide uma coisa jamais muda de ideia, empresta a garrafa. Mas, mamãe, está bem, eu empresto a garrafa, mas apenas por um dia, viu, pô? Isso não está me agradando. Estou com a lera impressão que alguma coisa não vai dar certo. O que está acontecendo? Episódio de hoje, Gênio, o Criador de Galinha. Estou louco para ver esse gênio que dizem que tem tantos poderes. Ah, sim! Alguém me chamou, mas estou com sono. Ah, que barulhão! Socorro! Onde eu estou, hein? Parece que ele é bem forte. Um momento, por favor, me explique onde estou, hein? O que é isso? Me diga o que devo fazer. Você vai carpir o mato. Carpir o mato? Mas eu nunca fiz nada parecido. Acho que escolhi de novo o amo errado, pai. Olha aqui, Gênio, eu vou construir um galinheiro nesse lugar. Como você sabe, ovo está dando bastante dinheiro hoje em dia. Mas antes é preciso carpir. Carpir todo esse matagal aí? E o almoço? Gostaria de bolinhos de carne com batatas. Você almoça quando acabar o serviço. Falou! Garanto que vou fazer isso num instante. Mãos-abra! Abra-cadabra, pé-de-cabra. A máquina para todo o trabalho em questão de segundos. Falou! Ah, ah! 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 Então, que tal está o trabalho que fiz com minha maquininha? Bote o capim de volta. Bota o capim de volta imediatamente. O quê? Botar de volta! Vamos, ponha tudo como estava. Mas me diga, por que o senhor mandou cortar e eu cortei? Sim, mas você fez com um truque. E eu não gosto de truques. Ponha o capim de volta. Está louco? Todo mundo fica impressionado com meus truques. Inclusive, seu neto. Todo mundo vive me pedindo para fazê-los. Porra, meu filho! Bate tudo no lugar! Está bem. Se quer assim, abra-cadabra, pé-de-cabra. Já disse claramente que não quero truque. Está bem. De acordo. Vou fazer com minhas próprias mãos e muito suor. Ele é louco. Eu nunca vi um velho tão rassosa. E não tem se me enganar. E tenho que fazer tudo sozinho? E sem truque nenhum. Você não gosta de mágica, por que me pediu ajuda? Acho que já foi embora. Isso que eu chamo de pura perda de tempo. Estou olhando. Vou ficar de olho em você o tempo todo. Acabei tudo, amor. Não se sente bem depois de trabalhar honradamente? Muito bem. Agora você já pode começar a podar. Mas esse já é demais. Mas esse já é demais. O que está acontecendo? Já passou uma semana. O que será acontecendo com ele? Poxa, o galinheiro de seu avô é bem interessante. Que gozado. Mas o que é isso a última vez que vim aqui? Ei, olha de casa. Nossa, Duda, quantas galinhas. Ah, lá está o vovô. Ei, vovô. Seca, geniazinha. Mas o que está acontecendo? Você emagreceu tanto. Veja o que seu avô fez comigo. Ele exige que eu trabalhe de manhã e até a noite todo dia. E ainda tenho que cuidar de todas essas galinhas que estão no galinheiro. Mas por que você não usa o seu poder mágico? O avô não permite que eu use o meu poder mágico. Isso é ridículo. Agora mesmo eu vou falar com ele. O que está acontecendo? Acho que está exagerando, vovô. Veja como ele está magro. Isso é bom para ele. Estava precisando de um pouco de exercício e ar fresco. Mas papai disse que não tem um segundo para descansar. Você não precisa de descanso quando possui um corpo informal. Olhem para mim. Não estou bem disposto. Enfim, não permitirei que o gênio se vá. Estou precisando da ajuda dele. Quando não precisar mais, eu deixarei ele. O que está fazendo aqui? Vá trabalhar. Agora mesmo, senhor. Me ajude, Zeca. Seu avô me mate. Faça alguma coisa pelo papai. Me deixe pensar e ver o que posso fazer. E precisam ver o que me dão para comer. Eu preferia ser galinha. Se o seu avô espirrar, papai poderá voltar para cá. Eu não conheço o meu avô. Ele não existe essas coisas assim facilmente. Um momento. Me ocorreu uma boa ideia. O que está acontecendo? O que é isso? Acho que é no galinhês. O que está acontecendo aqui? Os galinhas estão botando agora. Mas a esta hora... Silêncio, me deixe dormir. Ei, papai. É a geniassinha. Acho que ela teve alguma ideia para me ajudar. Chega! Chega com isso! Socorro! O que está acontecendo? Este barulho está me deixando louco. Dia e noite eu não consigo dormir um minuto sequer. Faça alguma coisa, por favor. Socorro! Veja que ovo grandão, amo. Não pode dizer que não dei bastante comida para ela. Por favor, pare este barulho. O genio passa alguma coisa com seu poder mágico. Mas o senhor disse para eu não usar os meus poderes mágicos, não é? É. Eu sei que eu disse isso antes, mas agora... Agora não há outra solução. Ei, vô. Eu posso fazer isso parar, mas antes o senhor tem que fazer o trato comigo. Trato? Muito bem. Diga qual é esse trato. Promete cumprir? Sim, eu prometo cumprir, mas fale-te uma vez. Está bem, vô. Eu acabo com essa bagunça. Eu acabo com essa bagunça, mas o senhor tem que me devolver o genio e a garrafa. Não, isso eu não faço nunca. Não, vô. Como quiser. Essa vez é que eu concordo com tudo. Pare este barulho. É para já, vô. Chega! O barulho parou. Felizmente, parou. Obrigado, Zeca. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Há horas e horas que estou esperando aqui. Quanto tempo é que eu falo para espirrar? Como é, vô? O senhor vai ficar o dia inteiro aí? Bem, não se pode modificar a ordem das coisas. A gente nunca sabe quando vai espirrar. Ele está se divertindo com tudo isso. Espero nunca mais voltar a trabalhar para ele. Ai, que vida.